E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, eu estou passando aqui para contar a vocês sobre o mais novo fruto da nossa parceria com a Novatec Editora. A Novatec é uma editora especializada em livros técnicos da área de informática, programação, matemática, finanças e tudo mais. Dá uma olhadinha no site deles lá, que é o seguinte. Eles mandaram para a gente aqui o livro Introdução à Programação com a Linguagem C. Ok? Pediram minha opinião sobre o livro, então vamos lá. Primeiramente, um livro extremamente novo, extremamente atual, publicado em março de 2016. Segundo ponto, um livro com uma didática excelente, pelo que eu pude ver aqui. Um livro voltado para iniciantes, para pessoas que querem aprender a programar em C. Não é para quem já sabe, você já sabe, você já tem um conhecimento mínimo para poder entender sobre as diversas áreas da programação em C. Então é um livro que foca no básico de código. Códigos não tão simples, códigos com um grau de dificuldade um pouco mais elevado, claro. Mas ele tenta focar no básico. Isso aqui é ser puro, tá pessoal? Não é ser mais mágico, é ser puro. Então vamos lá. Um livro extremamente ilustrado. Quando eu digo ilustrado, é porque ele é muito bem representado usando fluxogramas, tabelas. A lógica dos códigos é muito bem explicada. Por exemplo, não sei se vocês conseguem ver aí, mas esse aqui é a explicação de um código-fonte, de como a gente dá a lógica do código-fonte. Então assim, muito bem sinalizado o que a gente teria que fazer no código-fonte aqui, muito bem explicado. Então assim, a didática dele é muito boa. Outro ponto que eu valorizo nesses livros técnicos é o seguinte. Na maioria dos casos, se você quer entender de um assunto, aquele assunto tem pré-requisitos, correto? Então, se você quer aprender um código específico, você tem que aprender um monte de coisa antes para poder entender aquele código. E pelo que eu pude perceber nesse livro aqui, eu posso abrir o livro em qualquer código que tem aqui, qualquer exercício que tem, o livro tem alguns exercícios, tá? Isso ajuda muito. Que você consegue entender com facilidade aquele assunto ali. O autor, ele consegue passar aquele código sem você ter que ficar lendo o livro desde o início. Porque claro que acompanhar o livro dele no começo faz parte. Mas, por exemplo, você lê o livro uma vez. Beleza, você precisa se lembrar de um código, uma coisa assim. Se você voltar naquele código ali, você consegue entender o código com perfeição. sem ter que ficar voltando, poliando, pesquisando, coisa interna e tudo mais. Então, é um livro extremamente didático. É um livro com uma grande facilidade de aprendizado. É para pessoas que querem aprender, pessoas que não têm contato com programação, querem aprender, tá? Bom, livro muito bom, então. Juliette, como que eu faço para ter esse livro? Esse livro, ele custa no site da Nova Tech, R$65, isso em junho de 2016, tá? Lembrando para você. Ele custa R$65, ok? Só que é o seguinte, fizemos uma parceria com a Nova Tech e foi gerado um cupom de desconto para a gente que te dá 20% de desconto em qualquer item no site da Nova Tech. Você pode montar o seu carrinho de compras lá e no final você insere o cupom de desconto GTECH. G-T-E-C-H, tudo maiúsculo. Beleza? Manda calcular o desconto. Você vai ter de cara 20% de desconto. Então, se você fizer uma compra lá de R$500, você vai ter R$100 de desconto. Beleza? Se você quiser comprar só esse livro aqui, você vai ter R$13 de desconto. Então, esse livro vai sair a R$52. R$50 por um ótimo livro, um excelente livro mesmo. Esse cupom de desconto é válido até 31 de dezembro de 2016. Então, corre lá no site da Nova Tech. Qualquer assunto, tá? Não precisa ser só esse livro aqui, não. Você pode comprar qualquer outro item do site deles. É só inserir o cupom GTECH e você vai ter de cara 20% de desconto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa parceria. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu estou trazendo para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado também, claro, do desconto que eu estou conseguindo para vocês no site da Nova Tech. Eu já tive que usar outros livros também da Nova Tech. Por exemplo, meu TCC foi baseado em Arduino. Então, eu consultei vários livros sobre Arduino, tá? Todos da Nova Tech. São excelentes livros, excelente conteúdo. E muitas vezes são livros que não são publicados no Brasil. São já autores internacionais. Autores dos Estados Unidos, da Europa Fora, o que for. Então, assim, eles traduzem o livro, traz para o Brasil. Esse livro aqui, por exemplo, é do Rodrigo de Barros Paz. Excelente autor. Parabéns pelo autor, tá? O livro é excelente. Então, fica a minha dica para vocês aí sobre conteúdo para iniciantes em programação C. Ok, então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Se você acha que seus colegas podem se interessar por esse livro ou muitos outros livros da Nova Tech, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Não esqueça de se inscrever no canal. Toda semana nós temos aí vídeos de programação em C, C++, Java, vlogs sobre a área de tecnologia, sempre com conteúdo de qualidade. Muito obrigado, então. Até a próxima e tchau.